E aí, tudo bem? Sou o professor Flávio, do Dete Online. Hoje eu estou começando a gravação do estudo das obras da Unimontes. A gente teve uma boa novidade aqui, nesse segundo semestre, que foi a Unimontes, a Universidade de Montes Claros, uma universidade pública, uma universidade de qualidade, ela retomou o seu vestibular. O que isso significa? O vestibular da Unimontes não é mais feito pelo Exame Nacional do Ensino Médio. É um vestibular agora independente. E ela colocou um preço de inscrição muito acessível. Salvo engano, são R$10,00 para cada opção. E vai fazer a sua prova no dia 10 de dezembro. Melhor dar uma conferida no Google, mas eu acho que é isso aí. Então, ainda tem a possibilidade de você se inscrever. Você que caiu aqui nesse vídeo e não tinha interesse de prestar a Unimontes, pensa nessa possibilidade. E agora você que já queria Unimontes, você que é do norte de Minas, do centro de Minas, você que é do Brasil todo, afinal de contas é uma universidade pública, essas aulas podem te ajudar, porque a Unimontes pediu três obras literárias, três cânones, né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eu vou gravar hoje. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E o maravilhoso, o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Isso eu vou fazer essa aula na sexta-feira. A última vez que eu dei aula de Grande Sertão Veredas foi em 2006, quando ele caiu na UFMG, quando a UFMG tinha seu próprio vestibular. É um desafio para o professor, é muito legal. Eu acho muito legal esses desafios, porque é um livro maravilhoso. Eu acho que é o grande livro brasileiro do século XX, né? Eu acho que não resta dúvida, só que é um livro muito louco, muito grande. Vamos ver como é que ele vai ficar numa aula de uma hora. De qualquer forma, são três obras maravilhosas. São três obras canônicas, né? Ou seja, são obras... Canônica não é exatamente uma obra clássica, mas são obras consagradas, que têm um sucesso de público leitor também, não só por parte da crítica. Mas, sobretudo, um romance canônico, uma obra canônica, é uma obra importante para a literatura. Importante na medida em que ela serve de modelo, ela serve de referência para obras que surgem depois dela. Então, você tem aí uma influência do Vidas Secas. Por exemplo, tem um romance chamado Desesterro, um romance muito forte, que foi premiado, até mesmo Torto Arado, se a gente pensar, tem um pouco do Vidas Secas. Toda obra que explora essa questão do refugiado, do flagelado da seca, desse espécie desse nomadismo das famílias, das pessoas que fogem da miséria, que fogem da seca, que fogem do calor, que fogem da violência e vão buscando formas de sobreviver, tem uma referência no grande Vidas Secas. As Vidas Secas, portanto, é um baita de um cânone. É uma das principais obras na literatura brasileira a pensar não só a coisa do flagelado da seca, mas pensar a condição da miséria. A miséria social, a miséria econômica e a miséria humana. Feita essa apresentação, vamos olhar para as obras aí. Eu vou montando os quadros, já deixei isso aqui um pouquinho pronto. Eu vou escrevendo e aí você, se você quiser, você tira print, tá bom? Você tira print e aí você monta seu caderno, se você quiser fazer uma ficha de leitura. Se não, só assiste a aula mesmo, beleza? Então vamos que vamos. Vidas Secas é de 1938, isso tem uma implicação, porque ele pertence então à segunda geração modernista, que é considerada aí um romance regionalista. É uma época que a literatura vai para uma direção de crítica social e ela está apegada, ela está compromissada com diferentes específicas regiões do Brasil. Então você vai ter o surgimento de grandes autores nordestinos, como Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego, José Américo de Almeida e, sobretudo, o maior de todos, Graciliano Ramos. Ninguém me perguntou, mas eu queria falar. O Graciliano Ramos é o meu autor favorito, eu acho ele o maior de todos. De qualquer forma, essa ideia, a literatura não é uma competição, não existe esse ranking, mas você nota que Clarice Lispector, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos é outro nível, é uma outra condição mesmo. São mais densos, são mais elaborados, são mais... Não desmerecendo os outros autores, mas é notória a importância desses atores que eu citei, tá bom? Então o Graciliano, eu vejo ele como um autor que depois do Machado de Assis, ele vai ser o maior romancista brasileiro, o maior prosador brasileiro. Aí ele vai, digamos assim, passar o bastão, como se fosse uma corrida de revezamento, ele recebe o bastão do Machado de Assis e passa esse bastão para o João Guimarães Rosa, que é esplêndido também, e a gente vai estudá-lo na sexta-feira, tá bom? Então vamos lá. É um romance regionalista nordestino, ele está empenhado com a segunda geração. E aí a gente tem uma questão aqui, que é a presença do sertão nordestino. O Semiárido. Esse livro ocupa um lugar, no sentido geográfico, um lugar específico. Você já leu o edital da Unimontes? Não? Então deixa eu te dar um toque. A Unimontes vai pedir um ponto de intersecção entre as três obras. Ela vai pedir um elemento comum que vai permitir fazer questões de literatura comparada. Ou seja, um tema está presente nos três livros. Um tema está presente no Vidas Secas, Na Hora da Estrela e no Grande Sertão Veredas. E esse tema é Sertão. Tá? É isso que a gente tem que ficar atento. Então hoje eu vou apresentar a obra pra vocês, falar dos personagens, falar do enredo, mas eu vou cair na questão do sertão, tá bom? E aí você vai ter questões que vão pedir pra você analisar, identificar e comparar a noção de sertão nos três livros. Beleza? Prestou atenção no que eu disse? Essa é a chave pro seu sucesso na prova. É conhecer as obras e pensar as obras e pensar da presença, da perspectiva desse tema, o sertão. Seja ele como um lugar físico, geográfico, mas também como um lugar cultural, como um lugar humano, como um lugar da existência humana. O sertão. Longe, isolado, pobre, violento, profundo. O sertão. Beleza? Vou tomar um cafezinho aqui. Se não, fico dando aula, o café esfria. Bom, vamos começar agora a falar da estrutura. Há uma dúvida aí sobre o fato do Vida Seca ser um romance ou uma novela. Você não precisa responder essa pergunta. Quem tem que responder essa pergunta é o crítico literário. Se é que ele tem que responder, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, a literatura modernista vai testar os limites dos gêneros literários. A literatura modernista vai ultrapassar, transgredir essas regras de gêneros literários. Então, o Graciliano Ramos escreve um livro entre o romance e a novela. Essa confusão é proposital. Porque, por um lado, ele não é um livro longo. Ele não é um livro longo. Ele é um livro relativamente curto. Por outro lado, você tem alguns núcleos de personagens. Você tem uma certa variedade que é mais próxima do romance. Ele é um romance também que é muito dosado na sua intensidade. ele não é nem muito rápido nem muito lento. E quando eu falo em intensidade, eu estou falando da ação, da carga narrativa. Então, esse tipo de questionamento não vai virar uma questão de vestibular. Mas é importante para você entender como que essa indefinição faz do livro uma obra modernista. Os modernistas começam a testar os limites dos gêneros literários. Tudo bem? Agora, o que é legal é isso aqui. O romance desmontável. O que eu quero dizer? Supostamente, você não precisa ler os treze capítulos aqui do Vidas Secas na ordem que eles aparecem. Os capítulos, eles têm estruturas independentes. Você pode ler o capítulo sozinho que ele supostamente faz mais sentido. Faz sentido. Por que eu disse supostamente? Porque eu não li dessa forma. Eu li do primeiro ao último. eu li na ordem do livro. Mas, dizem que é possível ler os capítulos sem seguir essa sequência. Que os capítulos, eles mantêm essa estrutura independente. Isso é um fator muito curioso, muito legal do livro. Cada capítulo tem a sua força. Cada capítulo tem a sua unidade. Há um hiato entre os capítulos. Um capítulo não deixa o terreno necessariamente preparado para o próximo capítulo como você vê em narrativas tradicionais. Os capítulos, então, eles são soltos. E aí um crítico vai falar que parece um romance desmontável. Que você pode desmontar o Vida Secas em vários contos. E o que que se explica a isso? O Vida Seca surgiu de um conto chamado Baleia. Que é a origem da obra. O Graciliano escreveu um conto chamado Baleia, que é um conto sobre a morte de um animal, de uma cadela. No sertão, ela vai morrer de hidrofobia, de raiva. Ela vai ser sacrificada pelo seu dono. E a morte desse animal, miserável, doente, faminto, ela acaba expondo a miséria, a condição dos seus donos, da família que cuidava desse animal. Esse conto foi publicado numa revista. Esse conto ele gerou muito interesse. Olha, eu já ia falar engajamento. Mas esse conto gerou muito interesse, gerou muita repercussão na crítica e nos leitores. E aí o Graciliano Ramos se viu estimulado a continuar. E aí ele resolveu escrever conto para os donos, para os personagens, que seriam a família que era dona dessa cadela, desse cachorro, a baleia. E aí o romance vai surgindo, os capítulos avulsos, os capítulos independentes. É isso que sustenta, então, a condição desse romance desmontável. Capítulos avulsos. Capítulos independentes. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora do estilo da obra? O Brasiliano Ramos ele é chamado de escritor econômico. Escritor econômico por quê? Ele escreve pouco, mas ele escreve pouco não no sentido de que os livros são curtos, nem mesmo que os capítulos são curtos. Ele escreve pouco dentro do parágrafo. Ele não é um autor a feito a longas descrições, a ficar adjetivando os objetos, a ficar enfeitando as cenas, ele vai direto no assunto. Ele busca a concisão, tá bom? Vamos pontuar isso aqui. Concisão da forma. períodos curtos e, principalmente, pouca adjetivação. Vamos pensar assim, um escritor como o José de Alencar, ele escreveria assim, a samambaia frondosa e magnânime derramava suas folhas frescas sobre a varanda banhada de luz etérea e azulada. O graciliano Ramos, ele escreveria assim, a samambaia é verde, ponto. Poucas ideias, entendeu? Ele é um autor que ele não gosta de ficar dourando a pílula, ele é um autor que ele não gosta de ficar colocando no texto aquilo que é enfeite, aquilo que é perfumaria, aquilo que é lero-lero. É uma literatura concisa, é uma literatura que ela vai buscar o essencial sem gastar palavras. Cada termo está lá porque precisa, não está lá para enfeitar. Só que depois a gente tem que entender uma coisa, olha que legal esse raciocínio, você está aí, está acompanhando, como é que está? Que é o seguinte, os personagens de vidas secas são retirantes, são personagens miseráveis, sofridos, famintos. Esses personagens não encontram motivo para ficar de lero-lero. Esses personagens, pela condição de vida que eles vivem, eles não têm motivo para ficar tagarelando, papagaiando. Tanto que eles têm um papagaio no começo do livro e o papagaio, ele late e muge. Ou seja, o papagaio faz au-au e hum. Por quê? Porque o papagaio não tem o modelo da voz, dos diálogos dos seus donos, dos humanos para reproduzir. Vidas Secas é um livro sobre pessoas caladas, sobre pessoas quietas, sobre pessoas ensimesmadas. E por que as pessoas são assim? Por conta dessas condições de vida. Naquele calor desgraçado, naquela opressão da violência, da fome, da miséria, não tem muito o que ficar tagarelando, né? Você consegue imaginar as pessoas andando no semiárido num calor lá de 40 graus seco? É aquela coisa que deixa a gente tonto, que deixa a gente lesado, que deixa a gente fraco. Você consegue imaginar alguém andando no semiárido e falar assim, amiga, você precisa ver o Stories da GK. Apareceu uma coisa muito legal. gente, olha esse porta-copos que eu vi no Shopee. Não, né? Não é uma condição pra gente gastar a palavra, não. Não é lugar pra gente ficar papagaiano, tagarelando, falando. Porque você percebe, tem umas pessoas tagarelas, deixa eu parar um pouquinho a aula pra falar mal das pessoas, que falam demais, né, gente? Eu tenho uns conhecidos que eles não conseguem parar de falar. Alguns são muito próximos, são até da minha família. E você percebe que essa necessidade de falar das pessoas não é o assunto, é uma coisa fisiológica. Parece que é o organismo que quer falar. Sabe, tem muito a ver com a ansiedade. O silêncio incomoda, então a pessoa precisa falar e ela não ouve, ela só fala, só fala, só fala. Então você deve conhecer um tagarela, com certeza. O tagarela, ele tem condições físicas, voltando pro livro agora, ele tem condições sociais que permitem ele ser tagarela. Ele não tem muita obrigação de fazer algo enquanto ele tagarela. Ele tem tempo pra falar. Em Vidas Secas as pessoas não têm esse tempo. Outra coisa, supõe-se, imagina-se que esse tagarela tem interlocutor. Ele tem gente pra ouvi-lo, aqui não, eles são solitários, eles estão no meio do nada. As pessoas têm mais o que fazer do que ficar ouvindo a tagarelice uma das outras. Então, é um romance de silêncio. O estilo do romance desse escritor econômico é que ele reproduz a condição dos personagens. Ele reproduz o silêncio dos personagens. Pouca adjetivação e também tem poucos diálogos. É uma forma de representar, portanto, o silêncio das personagens. reproduz reproduz o silêncio dos personagens. Esse estilo vai passar para o leitor essa condição calada, essa condição introspectiva das personagens. Por isso que o graciliano Ramos é chamado de escritor econômico. Ele usa só as palavras certas, como se fossem balas certeiras. Ele não desperdiça as palavras. Eu estou ficando de costas aqui para escrever, aí a luz do estúdio aqui bate na minha calvície. Espero que não esteja dando reflexo aí, tá? Se estiver brilhando muito minha careca, mexe na iluminação do seu monitor para não atrapalhar a aula, tá bom? Porque eu não pretendo, nem tenho grana, não tenho vontade também de fazer implante, não. Eu sei viver bem com a minha calvície. Beleza? O problema só é quando a luz bate nela. Puf, parece que você está no polo norte, né? As pessoas têm que usar óculos escuros porque se a luz bate na neve ela pode cegar. Então, essa careca branca aqui deve ser um refletor de luz. Peço desculpas aí por essas condições próprias da idade. Bom, vamos continuar então. Pegou aqui a questão do estilo? Fundamental, tá? Às vezes, a Unimontes pode fazer uma questão de gramática, mostrando como que dentro do parágrafo as frases são curtas. Os objetos são escritos, são descritos com poucos adjetivos. E que ele vai, como forma de fazer a gente conhecer os personagens, preste atenção, já que não temos diálogos, como que a gente sabe o que o personagem sente, o que o personagem pensa por meio de uma técnica, que é o uso recorrente do discurso indireto livre. Você sabe o que é discurso indireto livre, né? Se você não sabe, eu vou te explicar rapidamente, mas eu acho que é legal se você não sabe nada, procura aí no YouTube, deve ter alguma aula sobre isso, ou no seu material didático que você estuda. O discurso indireto livre é quando você não tem uma marca que liga a fala ao personagem. Então, você não tem assim, Flávio falou, o dia está bonito. Dois pontos, travessão, o dia está bonito. Você também não tem essa marca indireta, que é do discurso indireto, que é falar assim, Então, Flávio disse que o dia estava bonito. Mas o discurso indireto livre é assim, Flávio abriu a janela, ponto. Que dia lindo! Quem disse a expressão que dia lindo? O Flávio. Por quê? Porque ele abriu a janela. Então, no discurso indireto livre, a gente tem o seguinte, ó. O discurso ele se liga ao personagem por meio do contexto. Tá? Maria chegou em Montes Claros para fazer a prova. Mas que calor! Quem disse mais que calor? Maria. Por quê? Porque ela chegou em Montes Claros, né? Montes Claros é conhecido também pela sua temperatura elevada. Assim como lá minha região lá de São Paulo, Ribeirão Preto, que é quente pra caramba. Assim como Cuiabá, né? São as regiões... Rio de Janeiro, são regiões muito quentes do Brasil. É, ué. Não é uma piada, é um fato. Tá bom? Então é isso, ó. A relação do discurso com a personagem se dá pelo meio do contexto. Beleza? É isso que liga o leitor à vida interior do personagem. É por meio do discurso indireto livre que a gente sabe o que o personagem está sentindo, o que o personagem está pensando. Beleza? Bom, como é o romance da segunda geração, ele é um romance que ele vai ter força na crítica social. É um romance que ele vai mostrar, e aí eu estou usando uma expressão que o graciliano Ramos utiliza numa entrevista. Ele vai falar em denúncia das contradições do capitalismo. É um contexto socioeconômico em que você tem um dono, em que você tem um patrão que ele é dono da terra, ele é dono do gado, ele é dono da plantação, apesar da seca, ele tem posses. E, paralelo a esses donos, a esse dono, você tem uma população miserável, você tem os empregados, você tem as famílias que estão numa situação muito complicada, praticamente análoga à escravidão. Então, o capitalismo é um sistema que permite essas contradições, que permite o acúmulo da riqueza. É aquela pergunta, com quantos pobres se faz um rico? A ideia de que a riqueza é fruto da exploração do trabalho, da mais-valia. O Graciliano Ramos, ele é um autor declaradamente simpático ao socialismo, na verdade, ao comunismo, tanto que ele é preso durante o Estado Novo. Ele é preso pelo Vargas, acusado de ser comunista, e ele não era comunista quando ele foi preso. Ele vai virar comunista na prisão, porque na prisão ele vai ser preso em Ilha Grande, aí só tem preso político. Aí lá ele vai acabar estudando, conversando, lendo, e aí ele decide optar por essa ideologia. Então, por favor, ah, professor, você está lacrando. Eu não, é o autor. O autor, ele é declaradamente comunista. Nessa entrevista que eu falei, o repórter pergunta para ele assim, você tem um sonho? Ele fala, eu desejo ver a morte do capitalismo. E a literatura dele, seja Vida Seca, seja São Bernardo, Caetés, é uma literatura contra o capitalismo. É uma literatura que vai expor esse absurdo da desigualdade. Tá? E aqui a gente vê questões como a miséria humana além da miséria material. Tá? Não é só a carência de coisas, de objetos, mas é também a carência de subjetividade. A miséria, a seca, a fome, ela vai extrair dos personagens, extrair não, ela vai subtrair, ela vai roubar dos personagens, ela vai tirar dos personagens o sonho, a fantasia, a paixão. Aquilo que, em última instância, nos faz humanos, não é o raciocínio, não é a inteligência, é a nossa capacidade de desejar, é a nossa capacidade de gostar, é a nossa capacidade de sonhar. Na miséria não há espaço para isso, na miséria não há sonho, na miséria não há desejo, se não os desejos instintivos vitais, beber água, fazer uma refeição, descansar, achar uma sombra, entendeu? Então, presta atenção num detalhe aqui, ó. As vidas são secas. não é um livro sobre a seca, não é um livro que vai tratar principalmente do problema do semiárido, do lugar. Cadê o semiárido? Onde eu escrevi? Isso aqui é a ambientação do livro. Mas a seca, ela está nas pessoas. E o que que implica essa vida seca? Na miséria humana. A gente vai perdendo o assunto, a gente vai perdendo o sonho, a gente vai perdendo a fantasia, porque nós somos reduzidos a seres que buscam a sobrevivência. Quem está diante dos necessidades básicas, fome, sede, sono, descanso, cobertor, água, a gente não tem tempo para sonhar, a gente não tem tempo para desejar nada além disso. Olha só, você que está assistindo essa aula está numa condição muito privilegiada, porque você tem o seu desejo, que é estudar na Unimontes, você tem o seu desejo, que é conhecer a literatura modernista para fazer uma boa prova de literatura e ser aprovado. O desejo dessas pessoas é um prato de comida, o desejo dessas pessoas é uma garrafa de água fresca, o desejo dessas pessoas é ter uma sandália para não pisar no chão quente. Você percebe? A miséria, então, ela é humana. As vidas secam, isso é muito importante entender no livro. E, finalmente, dentro dessa denúncia, a gente tem a zoomorfização. O Fabiano, que pode ser visto até como personagem principal do livro, o livro vai falar de cada personagem, só que o Fabiano aparece com mais frequência. O Fabiano, ele se considera um bicho. Por quê? a miséria vai tirar a humanidade dele. A miséria vai extrair dele aquilo que faz dele humano, a sua subjetividade, a sua condição de sonhar, de desejar. Então, o Fabiano tem muita dificuldade de se expressar. O Fabiano tem muita dificuldade de falar. Ele não consegue elaborar frases complexas, raciocínios complexos. Então, o Fabiano, ele vai emitir grunhidos. Ele fica fazendo ah, 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 entendeu? E esses grunhidos assemelham ele a um animal. O papagaio falava mais que ele, digamos assim. Essa ausência de diálogos, que remete à animalização. Então, a gente tem uma questão óbvia, importante no texto. O que aproxima o homem do animal? Entre outras coisas, a sua dificuldade em falar, em conversar, em se expressar. Então, é o silêncio do animal. O que ele emite são sons guturais, não são palavras, não são frases complexas. Aí, a gente tem a questão da dificuldade de comunicação e expressão. você pode pensar, mas o que isso tem a ver com crítica social? é a miséria que deixa as pessoas presas em si. É a miséria que deixa as pessoas caladas, as pessoas ensimesmadas. Tá bom? Você quer dar um print da tela? Vai lá. Beleza? Eu vou apagar aqui e vou falar dos personagens e do enredo agora. Até aqui, tranquilo, né? Eu apresentei a obra, eu problematizei o formato dela. Você não precisa saber se ela é um romance ou novela, mas você precisa saber dos seus capítulos que tem essa unidade, essa independência. Falei que ela surgiu a partir do conto Baleia, mostrei o estilo do autor, mostrei uma técnica que ele usa muito e peguei os pontos da crítica que ele faz, além de falar também da ambientação da obra. Beleza? Peço que você fique atento com isso aqui, tá? Onde a obra se passa e mostrar como o sertão é visto a partir da perspectiva da crítica social. Beleza? Fazer essa ligação aqui. Tá bem? Vou apagar. Vamos falar dos personagens. Bom, vamos lá. Vou fazer um desenho aqui, ó. É uma família, tá? É uma família de retirantes. É uma família que está andando no sertão, fugindo da miséria. Então, você tem um homem, o pai, o Fabiano, a mulher, a Sinha Vitória, fazendo como se fossem aqueles rabiscos do... do Picasso. Estou me achando, né? Tá? Todos andando aí. Aí tem os dois filhos, o menino... Os filhos não têm nome, né? O menino mais velho, o menino mais novo. Vou colocar um chapéuzinho aqui porque está calor. Coitado do menino, né? Então, ó. Mais um menino aqui. Tadinho desse menino mais novo. Beleza? Então, você tem uma família de retirantes e essa família está andando pelo sertão. um sol, como diz o Nelson Rodrigues, um sol de derreter catedrais. E a paisagem aqui é o semiárido, né? Isso aqui é um cacto. Não sei se está aparecendo, mas é um cacto. Tá? Só para ilustrar. Vou fazer uma caveira aqui de boi também. O semiárido miserável. Sempre que a gente pensa no semiárido, é esse clichê, né? O cacto. A carcaça do animal que morreu de sede. Esse menino está com a cara muito grande. Vamos pôr um chapéuzinho nele também. Beleza? Então, vamos lá. A partir desse desenho, eu sei que está feio, eu sei que está rabiscado, é só para a gente ter uma base. Eu tentei fazer uma coisa meio arte moderna. Enfim, se você souber desenhar bonitinho, você faz bonitinho. Vou fazer um rosto bonitinho aqui para a Sinha Vitória. Ela está sorrindo. Não, não pode sorrir, não. Tem ninguém feliz aqui. Pronto. Aí, Sinha Vitória. Beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas, nós temos aqui o Fabiano. nós temos aqui a Sinha Vitória. Gente, eu tenho um amigo, tinha, ele foi embora do Brasil e nunca mais voltou. Era professor de redação e literatura também. E a gente ficou conversando um tempão sobre o fato de não ter assinto. pessoal doido, olha os assuntos, olha as ideias, mas não tem assinto. Deixa eu mostrar para vocês. É o quarto capítulo, aqui está na página 39. Olha, eu quis fazer uns desenhos mais ou menos assim, saca? Não é bonitinho, não é fofinho, mas aqui, esse capítulo aqui, Sinha Vitória. Está vendo? Essa câmera é muito boa, ela foca sozinha. Aqui, Sinha Vitória. Não tem assento aqui. Então, não é Sinha Vitória, é Sinha. Sinha Vitória. Sinha, que é uma coptela de senhora, senhor, Sinha. Só que aqui é Sinha. É uma bobagem, mas faz sentido, não tem assento não. Sinha Vitória. Vamos lá. Menino mais velho. Menino mais novo. E, eu esqueci, gente, eu esqueci, da baleia. Vou apagar o cacto aqui para pôr a baleia. Oxe. sem a baleia, não dá. E a baleia? O que é a baleia? Baleia é a cadela. A baleia é simplesmente o personagem animal mais importante, mais famoso da literatura brasileira. Todo mundo ouviu falar da baleia. Difícil desenhar cachorro? Pronto. baleia. Baleia. Está parecendo um cachorro, não. Está parecendo meio que um escorpião misturado com um... gambá, não está? Uma anta, a orelha está muito... Eu não sei desenhar, não, gente. Mas vamos deixar aqui, tá? Baleia. A cadela. Ah, então, essa obra dividida em 13 capítulos... É... Para de desenhar, professor. Volta da aula. Tá bom, estou indo, estou indo. Rapidinho. É que eu estou ficando meio assustado com esses personagens, estão muito tristes. Nossa senhora, que coisa feia, hein, gente? Meu Deus do céu. Mas é o que tem, é o que temos para hoje. Fabiano, Sim, a Vitória, menino mais velho, menino mais novo, baleia. Cada personagem vai ter sua história, cada personagem tem um capítulo dedicado a ele. Então, a gente vai conhecer o Fabiano. O Fabiano, o que acontece com o Fabiano? Ele tem esse negócio com a palavra. O Fabiano é um personagem que ele... Ele não consegue se expressar, ele não consegue falar. E aí, às vezes, quando ele está sozinho, quando ele está num lugar que ele tem alguma privacidade, o que não é difícil no sertão, ele arrisca falar umas palavras que ele não sabe. O narrador não diz quais são essas palavras. É um livro narrado em terceira pessoa. Mas ele fica lá... Vamos imaginar que quando ele está sozinho ele fica falando palavras assim, sei lá. Desoxirribonucleico, aldeído, epistemologia, oxímoro. Mas ele não sabe o que essas palavras significam. Ele acha bonito, mas ele não sabe falar. Porque na maioria das vezes, ele fica... Aham, hum, ah, ó. Ele fica só emitindo grunhidos. Igual as algumas pessoas que conversam no WhatsApp escrevendo... Aham. Aham é um grunhido. Aham é uma interjeição. Aham. Não é terrível? Você fala uma coisa... Você não acha que o mundo não sei o que, o aquecimento global e o capitalismo financeiro e as liberdades individuais no novo milênio... Aí a pessoa fala... Aham. Ele faz esses grunhidos. Portanto, ele vai falar para si mesmo. Você é bicho, Fabiano. Você não é um homem. Por que ele se acha um bicho? Um, porque ele não vive. Ele sobrevive. O que é viver? Viver é férias. Viver é ler livro. Viver é comer uma comida gostosa. Viver é namorar. Viver é estudar. Estudar é viver. Uma coisa que você gosta é muito prazeroso estudar aquilo que a gente gosta. Viver é fazer esporte. Viver é ficar à toa. Viver é conhecer as pessoas. Viver é tomar um sorvete na lanchonete. Viver é andar de skate. Viver é múltiplo. Viver é infinito dentro do tempo da vida. O Fabiano não vive. A vida dele consiste em quê? Em buscar a próxima refeição. Em buscar a próxima lata d'água para a família beber. Então, ele não tem tempo para o lazer. Ele não tem tempo para a cultura. Ele não tem tempo para as relações sociais, espirituais, esportivas. Ele não tem tempo para o ócio. Ele não tem tempo para a preguiça. Ele não tem tempo para o erotismo. Ele não tem tempo para o hobby, para o prazer. porque a vida dele é se alimentar, é sobreviver. Então, é um animal... Até animais se divertem. Alguns animais se divertem, né? O meu cachorro se diverte. O dele, não. É como se fosse aquele animal faminto que está sempre em busca da caça, que está sempre em busca do alimento. Segunda coisa, ele precisa de um dono. No caso, é o patrão. É o seu Tomás da bolandeira, que é o cara que paga o salário dele. Então, ele depende de alguém, como o animal depende do seu dono. O animal doméstico, o boi, o gado, o cachorro, o gato. Embora alguns gatos sejam bem independentes. Terceiro, ele não consegue falar. Ele não consegue se expressar. E aí, ele é reduzido a essa condição de animalesca. Então, o que define aqui o Fabiano é o fato dele se considerar um animal. Você é um bicho, Fabiano. Tá? Assim, a Vitória é uma mulher forte, trabalhadora. A impressão que eu tenho dela, porque essas informações não são dadas, é que a Sinha Vitória é uma daquelas mulheres tão judiadas. Opa, essa palavra não. Uma mulher tão machucada. Essa palavra, a conotação dela não é legal. Não fala não, tá? Essa palavra que eu interrompi, não quero nem repetir. Mas ela é uma mulher tão sofrida, tão machucada, tá? Tão, tão... ferida pelo trabalho, pela miséria, pela vida, que ela deve ser uma pessoa de 30 anos com aparência de 50, 60. Que é o dia inteiro embaixo do sol, né? Vai ficando tudo enrugado, toda queimada. É complicado. Ela é muito sofrida. Só que ela é muito forte. Ela segura a onda junto do marido. Ela dá uma força danada. e ela sempre dormiu em esteira. Esteira de geral estendida no chão duro. E uma vez, ela vai conseguir olhar dentro da casa da patroa, pela fresta da porta, e ela vai ver o quarto. Ela vai ver que a patroa dorme numa cama e que a cama tem um colchão. Então, ela tem o sonho de deitar num colchão, né? E sentir aquela coisa macia nas costas depois de um dia inteiro de trabalho ou um dia inteiro andando debaixo do sol quente. Então, ela tem um sonho. Qual é o sonho dela? Dormir numa cama. Dormir em uma cama. O que isso diz sobre a personagem? Isso diz que é retirado do personagem até mesmo o desejo ou a possibilidade do sonho, né? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Responde pra mim em silêncio. Eu vou tentar adivinhar com a telepatia. Meu sonho é entrar na faculdade de fazer medicina? Ah, eu acho, gente, que isso é um direito seu. Não é um sonho, não. Eu acho que se você se esforçar, se você pegar as oportunidades, se você estudar com as pessoas certas, nos lugares certos, com os materiais certos, e se aplicar em fazer simulado, se tiver paciência, perseverança, você vai fazer medicina. Eu acho que o sonho deve ser outro, né? O sonho deve ser poder ajudar as pessoas por meio da medicina. Não é ajudar a si. A medicina é pra ajudar o outro. Ah, eu quero ser advogado. Pra quê? Pra ajudar o outro. Eu quero ser professor. Pra quê? Pra ensinar o outro. O sonho tá no outro. Ah, meu sonho, agora eu sou médico. Não. Você vai se sentir bem no dia que você tiver um paciente falando, pô, professor. Professor não, pô, doutor. Agora eu consigo controlar meu diabetes. Muito obrigado. Ô, professor, agora eu tô sentindo menos dor crônica. Olha que legal, né? O sonho da medicina, a gente não pode perder esse objetivo, sabe? Vendo esses assuntos aí, esses escândalos envolvendo os estudantes de medicina, a gente não pode esquecer que a medicina é feita pra tentar diminuir o sofrimento, mano. E não pra dar riqueza, fama e prazer pro profissional, tá? Queria te falar isso em face ao que tava acontecendo. Mas vamos voltar a falar de sonho. Qual é o seu sonho? Deixa eu falar o meu. Meu sonho... Meu sonho era que a temperatura da Terra não aumentasse. Eu tenho muito medo do aquecimento global. Tá, mas vamos pensar num sonho possível. Meu sonho... Agora, eu queria conhecer Nápoles, na Itália, porque eu assisti uma série, eu li um livro que se passa em Nápoles. Eu tô encantado, que é uma parte da Itália que ela é diferente. Ela não é exatamente aquela ideia de Europa, primeiro mundo. E eu espero ir pra Nápoles. Eu tô meio sem condições econômicas, mas um dia vai dar certo e eu vou pra lá. Espero que não demore muito. Meu sonho era conhecer Portugal. Eu consegui conhecer Portugal. Agora, eu quero conhecer Nápoles. Esse é meu sonho. E o seu? Ah, eu quero esquiar na neve. Ah, eu quero gravar um disco no estúdio. Ah, eu quero pular de paraquedas. eu quero fazer um mochilão na América do Sul. Tá vendo? O sonho dela é dormir numa cama, gente. Pegou a visão? Desculpa, eu saí um pouco, né, com esse assunto de sonho, mas eu queria te falar esse negócio sobre medicina, assim. Eu tô falando isso pra todos os estudantes que eu encontro, mas voltando a falar, sonhar é um direito que a personagem não tem. Porque eu tenho certeza que você dormiu numa cama essa noite, a não ser que você dormiu no sofá vendo Netflix. ou que você dormiu na sala de aula durante a aula de literatura. Mas nós temos o direito de sonhar. Ela perdeu isso. O que pra ela é sonho, pra gente, é ordinário, é comum, é cotidiano. Você sabe interpretar isso, então? Dormir numa cama não teria que ser um sonho. Igual minha tia. Eu tava vendo televisão com a minha tia, aí apareceu a propaganda de uma máquina de lavar que tinha não sei quantas programações e água quente. Aí ela falou assim, aí meu sonho é ter essa máquina de lavar. E eu tava estudando vidas secas e eu falei, mas tia, seu sonho é ter uma máquina de lavar roupa? Dá pra sonhar mais, né? Vamos sonhar mais. Beleza? O menino mais velho. O menino mais velho, ele tá crescendo e ele tá com uma dúvida. Ele quer saber o que é inferno. Sabe quando você tá nessa idade? Eu acho que é o quê? Por volta dos... Eu acho. Dos oito, nove anos. Sete, oito anos. Que é a idade do porquê e fica perguntando tudo. O que é isso? O que é aquilo? Por que a lâmpada brilha? Por que o céu é azul? E ele ouve falar é inferno. E aí ele começa a perguntar o que é inferno. Aí ele vai perguntar pra mãe. A mãe, ela é meio evasiva. Aí ele vai perguntar pro pai. Pai, o que é inferno? O pai dele nem responde. O pai dele ignora ele. Aí ele volta a perguntar pra mãe. O que é inferno? A mãe fala assim. É um lugar muito quente onde as pessoas sofrem muito. Olha que ironia. Eles estão em um lugar muito quente em que as pessoas sofrem muito. Eles estão no inferno, que é o semiárido, que é o sertão de Alagoas. Mas quando ela fala é um lugar onde as pessoas sofrem muito, ele pergunta como é que você sabe? Você já esteve lá? Nossa. Aí a mãe dá um tapão na cara dele e ele vai pra cama. Pra cama não. Ele vai se retirar chorando. O menino mais velho ele precisava de um amigo. O menino mais velho ele precisava de um professor, de uma professora. O menino mais velho ele precisava ter direito à infância. Ele precisava ter um tio, um colega, um professor, um tutor, um padre, um treinador. Alguém que pudesse tirar as dúvidas dele, ajudar ele no seu processo de crescimento. Porque ninguém é alguém sem ninguém. A gente precisa das pessoas. E ele tá sozinho porque os pais deles não falam, né? Eles estão sozinhos contra o mundo. Então ele não tem quem responder as suas perguntas. O que é inferno? Já o menino mais novo ele tem um sonho. Ele quer ser vaqueiro. Igual ao pai. Igual ao Fabiano. Porque o Fabiano como ele cuida do gado do patrão ele põe aquela roupa de vaqueiro que é o gibão, né? É aquela roupa de couro. Ele põe o chapéu, a luva. Então ele vê o pai desse jeito o pai parece um super-herói. E é natural que a gente tem essa inspiração, essa admiração pelos nossos pais, né? É comum. Eu fiz literatura por causa dos meus pais porque meu pai estudou ciências humanas, né? Meu pai fez ciências sociais porque minha mãe era professora, alfabetizadora. Eu me inspirei neles quando eu escolhi estudar humanidade, estudar literatura, estudar filosofia. Enfim, é natural isso. Às vezes a gente pode querer seguir essa influência. Só que ele não consegue entender na infância dele que o pai dele como vaqueiro tem menos valor do que os animais que ele cuida. Que o gado é mais importante que o vaqueiro nesse contexto do latifúndio, nesse contexto da propriedade rural nordestina. O que, para a criança, parece ser uma coisa grandiosa, o pai dele é poderoso, é o vaqueiro, fica também a ironia que ele não consegue perceber que o pai dele é um pobre coitado. Que o pai dele é aquele que cuida do gado do outro. Que se ele deixar um gado fugir, ele está ferrado. E que ele nunca vai usar o couro ou comer a carne do gado que ele cuida. Sacou? É como um cara que trabalha na fábrica de automóvel e nunca vai ter o automóvel que ele fabrica. E aí, uma vez, ele está brincando de ser vaqueiro e ele tenta montar numa cabra. E aí, ele sobe numa pedra quando a cabra passa, ele pula na cabra, a cabra dá um coice, joga ele longe, ele se estrupia todo no chão. E aí, o irmão mais velho começa a rir da cara dele e até a baleia começa a rir porque a baleia é humanizada. Mas que moleque louco tentou pular em cima da cabra? Então, ele vai tomar essa surra da cabra e vai chorando, eu quero ser vaqueiro. Está vendo? É tudo muito triste, gente. O cara aqui não consegue se reconhecer como ser humano. Essa mulher não tem o direito de sonhar. Esse menino não tem o direito de saber o que é o mundo, de saber o que são as coisas. Esse aqui não tem o direito também de pensar no seu futuro, ele não tem direito a um futuro. É muito triste. As vidas, as vidas estão secas. Concorda? São as vidas secas secas. Tá? Bom, eu vou comentar de alguns capítulos que são específicos para você ter uma ideia do livro e aí eu vou falar do tempo e resumir de uma forma geral. Ao contar desses personagens, eu já resumi grande parte do livro para você. Porque não tem exatamente uma história. São capítulos independentes. Lembra que no começo da aula nós falamos em romance desmontável? É isso. A gente tem que estudar por partes. Então, olha lá. Outros personagens. soldado amarelo. Esse é um personagem quando o Fabiano ele ele vai para a cidade, ele vai comprar coisas para a família. Porque essa é uma época que eles não estão tão mal assim. Eles têm até dinheiro para comprar tecido para fazer roupa. Até, né? O que é um direito para a gente. Ter roupa para vestir é um direito. Não é um privilégio. E aí ele vai para a cidade mas aí ele acaba vendo uma mesa de baralho e acaba indo jogar. E aí ele perde todo o dinheiro dele para um policial, para um soldado. Que ele chama de soldado amarelo porque é um sujeito que tem uma farda amarela ele deve ser ruivo assim. Ele destoa um pouco. É assim, ele não tem nome, né? É a cor do uniforme. E aí ele vai jogar baralho e ele perde todas as economias da família. Que não era muita coisa. Era o dinheirinho para comprar os mantimentos os produtos que eles precisavam. E aí ele começa a discutir com o soldado e ele não consegue entender que ele perdeu que ele foi roubado no jogo. E aí ele pega e o soldado vê que ele ficou bravo que ele ficou contrariado por ter perdido que ele foi trapaceado e o soldado começa a provocar ele. E aí o soldado pisa no pé dele. O soldado empurra porque você vai brigar com o soldado? Você vai brigar com a polícia? Não, né? Só que uma hora ele não aguenta e solta ele xinga o soldado. Aí o soldado prende o Fabiano e o Fabiano vai para a cadeia e na cadeia ele vai ser torturado. Ele vai tomar uma surra de facão. Ele bate com a lateral do facão e vai passar a noite na cadeia sem saber por que foi preso, sem saber por que foi espancado e sem poder avisar a família que vai passar a noite acordado esperando por ele. É muito triste, gente. Né? A ideia assim de que arbitrariamente a polícia vai tomar o dinheiro dele no jogo. Está tudo errado para o lado do policial do soldado e ainda vai espancá-lo. O soldado ele representa o Estado, né? O Estado opressor. Que leva o Fabiano à prisão. Tá? Num outro momento no final do livro o Fabiano vai encontrar o Soldado Amarelo lá na área dele na roça na Caatinga e o soldado está pedindo informação. Ele pede informação para o Fabiano e o Fabiano fala ó vai para lá vai ele desiste de se vingar porque quando ele vê o Soldado Amarelo na Caatinga a vontade que ele tem é esganar o soldado. Mas ele percebe não, melhor não. Melhor nem me vingar porque vai trazer mais soldados para cá. O Soldado Amarelo é um personagem metafórico é um personagem alegórico que ele vai mostrar o seguinte o Estado não está a favor dessas pessoas. O Estado é aquele que bate aquele que espanca é aquele que trapaceia é aquele que rouba é aquele que prende. Então vai mostrar o seguinte o Estado está a favor do proprietário o Estado é aquele que que transmite a violência a opressão e não o direito a ajuda. É uma visão política é uma visão engajada como eu disse é um romance de crítica social. O que é o Estado para o pobre? O Estado para o pobre é a polícia que entra na favela e acaba matando gente com bala perdida. Entendeu? É forte, né? Bom nós temos Seu Tomás da Bolandeira e sim a Terta que são os patrões. O que é que eles possuem? Dominam a linguagem A exploração do trabalhador O Fabiano quando ele vê o Seu Tomás da Bolandeira falando ele acha bonito porque ele sabe falar frases complexas ele vê o o o personagem lendo e ele fala nossa eu gostaria de saber ler que nem ele porque ele fica queimando os olhos lendo com a luz de velas e assim a Terta é aquela que dorme na cama então eles são muito distantes da família dos retirantes e assim a Terta até dá umas roupinhas para a família do Fabiano umas roupinhas velhas eles passam a trabalhar para esses caras aqui para esses dois aqui só que aí vem a seca passa a época de chuva aí a situação começa a ficar complicada e a gente vai descobrir que o Fabiano está devendo para o padrão dele então é um sistema de semi-escravidão de exploração e aí eles fogem eles fogem sem os patrões saberem o patrão representa então aquilo que eles não são a oposição deles tem um capítulo que chama festa que é quando eles tentam passar o natal na cidade aí chega lá é horrível o Fabiano bebe cai no chão a família fica chorando tem outro capítulo que eles ganham umas roupas eles vão colocar as roupas eles se sentem mal então essa oposição dos personagens dá a entender que os retirantes que os miseráveis eles não pertencem a esse mundo eles não tem direito de usar uma roupa eles não tem direito de frequentar uma festa eles são totalmente excluídos no plano social no plano econômico no plano material tá e aí finalmente vem a seca novamente então como é que a gente pode organizar o romance pra você ter uma noção total do enredo ó tá só um minutinho ó é o seguinte o livro começa com os retirantes andando tá o livro começa com os retirantes espera só um pouquinho pessoal fala mais baixo por favor estão atrapalhando por favor é é o seguinte o livro começa com os retirantes andando tá e aí eles vão encontrar uma fazenda eles vão se fixar nessa fazenda e aí volta a chover e aí eles encontram um trabalho é o que a gente vai chamar de inverno aí a seca volta novamente então eles têm que fugir da fazenda então o que que acontece o livro começa com os retirantes andando em direção a uma vida melhor e termina com os retirantes andando em em busca de uma vida melhor o que a gente tem portanto é um deslocamento o que a gente tem portanto é um nomadismo o que a gente tem portanto é um estado de fuga do sertão tá é isso lembra que no começo da aula eu falei que a Unimontes ela quer saber do sertão vamos pensar que vidas secas ele engloba o sertão em movimento o sertão em deslocamento tem que fugir do sertão porque no sertão não tem trabalho no sertão não tem comida no sertão não tem água o que tem no sertão é exploração do trabalhador e violência do estado beleza? fez sentido tudo? guarda isso aqui tá? isso aqui a gente vai usar nas próximas aulas pra poder fazer essa comparação aqui é o chamado tempo cíclico bom, eu vou encerrar a aula tá ficando muito longa não quero passar de uma hora de gravação porque fica cansativo pra você mas agora eu preciso falar de uma coisa fundamental que é da baleia que é a morte da baleia esse capítulo chama um mundo cheio de preás que é a morte da baleia é o seguinte a baleia no primeiro capítulo do livro ela vai capturar um preá preá é um roedor que é gente é um banquete aí ela leva no dente pra família assim a vitória agradece ela muito assim a vitória já pega e dá uma lambida no focinho dela porque o focinho tá sujo de sangue do animal ou seja nenhuma fonte de proteína pode ser desperdiçada até o sangue que tá no nariz do cachorro é lambido pesado né e aí eles vão comer aquele preá detalhe a família já tinha comido antes o papagaio até o papagaio da família foi comido porque não tinha o que comer aí eles se estabelecem aqui quando se anuncia que a seca vai voltar o Fabiano vai matar uns pássaros pra salgar e eles fogem de madrugada porque eles estavam devendo né no trabalho de semiescravidão eles fogem da fazenda e a baleia começa a mostrar sinais de que ela tá doente ela tá com hidrofobia ela tá com raiva e aí o Fabiano percebe e vai ter que sacrificá-la e aí olha só ele pega a espingarda pra sacrificar a baleia e a narrativa passa pra perspectiva da baleia que é o conto que deu origem ao livro é sensacional ele vai humanizar a baleia ao passo que o homem o Fabiano ele é zoomorfizado e ela não entende aquela injustiça do Fabiano vir até ela ela fala que o Fabiano tá gigante e aí ela sente uma dor enorme porque o tiro erra ele não pega o tiro pra matar o tiro vai pegar na parte na bunda dela e aí ela começa a sentir frio dizem que quem toma tiro sente frio e aí ela começa a ter vontade de morder o Fabiano e ela passa a delirar ela passa a delirar porque ela tá perdendo sangue e no delírio dela o mundo tá cheio de preás preás gordos e ela vai poder pegar os animais e oferecer os animais pra família e a família vai ficar feliz tá vendo que é um sonho político social é um sonho que tem comida pra todo mundo ela sonha em poder ajudar as pessoas a serem felizes ela sonha em poder ajudar as pessoas a se alimentarem a ter saúde ela sonha com a justiça social com o direito à vida então de uma forma muito boa muito literária sem ser panfletário você tem uma literatura politizada você tem uma literatura engajada que não vai cair no clichê o povo unido jamais não é literatura não é discurso de passeata você tem aqui a exploração do trabalho você tem aqui o papel opressor do estado você tem aqui a semi-escravidão você tem aqui o desejo de igualdade social beleza? espero ter te ajudado e outra a prova é em dezembro a gente tá em setembro Grande Sertão Veredas dá mais trabalho eu li Grande Sertão Veredas quando eu tava no terceiro ano do ensino médio mas Vidas Secas você lê em uma semana tranquilamente tranquilamente você lê em quatro dias Vidas Secas tá? eu sugiro que você leia a obra pra você arrebentar na Unimontes de qualquer forma o que a gente vai guardar aqui além de toda a explicação da crítica social da linguagem dos personagens entender que são personagens que estão passando pelo sertão que estão fugindo do sertão e o livro vai terminar de forma maravilhosa é uma das coisas mais bonitas da literatura brasileira que ele fala assim não sentia espingarda ao saco as pedras miúdas que entravam no sapato o cheiro da carniça no caminho as palavras de Sinha Vintória encantavam iriam para diante alcançariam uma terra desconhecida Fabiano estava contente e acreditava nessa terra porque não sabia como ela era nem onde era e andavam para o sul metidos naquele sonho é o êxodo rural é a migração é a fuga do sertão agora pelo que tudo indica eles vão sofrer muito quando eles chegarem na cidade eles ficam imaginando que a cidade tem riqueza pra todo mundo que a cidade tem emprego pra todo mundo o que iriam fazer chegariam a uma terra desconhecida e civilizada ficariam presos nela e o sertão continuaria a mandar gente para lá o sertão mandaria para a cidade homens fortes brutos como Fabiano Sinha Vitória e os dois meninos muito bom né até a próxima gente valeu Tchau